ai ai patinhas e patinhas tudo bem gente acabei de chegar de chegar da escola né eu tô muito preocupada então eu tô sozinha não deixa pra lá então vai ficar silêncio um pouquinho tá esse vídeo então hoje eu vou tentar fazer as amizades em cima da factory que né eu gravei dois vídeos né só que eles ficaram bem ruim do áudio só agora que eu consegui arrumar ele né então tá bom então a gente agora que eu consegui arrumar o áudio a gente vai fazer né amizade em cima da factory eu vou pegar eu vou ativar meu toque né que da última vez gente eu ativei meu toque ó vou contar a última vez para vocês eu tava em cima da factory fazendo amizade de bola o cara tava com a svd e grossa gente matou minha amiguinha daí eu fui lá fiquei correndo atrás dele não deixei de sobreviver matei ele depois pus a câmera bem assim e abaixei e levantei para minha amiga acho que eu não vou conseguir em cair em cima da factory acho que eu devia ter deixado um pouquinho mais pulado droga para me colocar no scanner ao invés do toque de recupência e agora tem um duas três pessoas caí daqui comigo mim 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 olha elas fizeram um coisinha de amizade amizade Olha isso, que coisa bonita Ah, esse cara aqui tá matando a gente, né? É, carinha, você tá matando a gente E me matou E matou o outro Ah, também Ele tá muito pesado, gente Meu amiguinho Gente Matou e matou os meus amiguinhos Por que eu vou ruxar nele também, né? Eu sou meio burro Eu sou meio burro Eu sei doquinho de recompensa Tá, gente Eu acho que agora eu vou usar o meu scanner Olha, eu vou falar pra vocês Uma coisa Nunca façam isso em cima da Clock Tower Em cima da Clock Tower Na partida ranqueada Por que? Ah, mas por que é isso? É, por que? Vocês podem levar banho Tá? Não façam isso Mesmo que vocês Aqui embaixo Aqui bastante Ok, gente? Nini, nini, nini Nini, nini, nini Opa Nini, nini, nini Eu não tava com o toquinho de recompensa Gente, eu tava com o scanner Mas tudo bem Marcar em cima da Factory Eu vou deixar ficar um pouco mais aproximado Se não caia, gente de cair... Gente. Vixe, gente. Acho que eu não vou conseguir, hein? Acho que vai ter que deixar pro próximo. Não, vou conseguir sim. Tomara que eu não caia em cima daquele negocinho que eu sempre caio. Gente, não vou conseguir. Ai, eu consegui. Sério. Ah, não. Droga. O cara que tá caindo aqui comigo, gente. Tem um clark. Ai, ele ia caindo em cima do negócio, safado. Olha, ele quis ser meu amigo. Você quer briga? Você quer briga? Então é uma briga que você vai ter, ó. Gente, eu caí aqui em cima mal na paz. Gente, eu tô com o Misha. E tipo assim, ele tá com o Clark. O Clark é um personagem que, tipo assim, dá soco muito forte. Perdeu bastante de vida. Eu vou dar logo um na cabeça. Vou dar logo um na cabeça. Vou dar logo um na cabeça. Tá com vida vermelha? Gente, ele tá se transportando. Eu só deixei ele. Gente, eu dei um de cento e dez nele. E ele não morreu. Eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva. Sério, irmão. Irmão, olha. Sério, gente. Eu tô com muita raiva disso. Eu só não faço isso na partida ranqueada, gente. Por quê? Porque eu posso levar banho. Mas se você for uma pessoa corajosa, você pode fazer, né? Mas cuidado também. Tem perigo. Porque, imagina. Você tem quatro cubos mágicos e você gasta com todos os personagens. Então. E aí você perde a sua conta em seguida. Então, gente. Daí não dá, né? Parece que os caras aqui que eu peguei é boot. Não. Dois aqui pro... Ah, minha filha. Eu também faço isso aqui, ó. Eu faço isso daqui, ó. Eu tomei pra você. E faço isso daqui. E faço isso daqui. Ah, eu paro. Tá, vamos cair em cima da Factory, ok? Tá bom. Tá. Tivei meu token de recompensa. Tenho token infinito até sábado. Bem bom. Não, até domingo, na verdade. Até domingo. Bem bom, não é mesmo? Gente, eu tava achando que aqui, ó. Era Clock Tower e ali era Factory. Já ia falando. Ah, não. Caí errado. Não vai dar pra eu chegar até lá. E se vocês querem um vídeo caindo em cima da Clock Tower e matando os caras com arma no soco, eu faço, tá? Mas eu vou fazer no clássico, tá, gente? Porque não dá pra eu fazer, ok? Um caindo em cima da Factory. Dois caindo embaixo de mim. Oi, cara. Vamos fazer amizade, gente? Vamos fazer amizadinha? Olha! Olha! Oi! 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 Amizade falsa! Vai ter que eu passar por três. O três correndo atrás do cara! Vamos lá matar o cara! Vamos lá, vamos lá! Nossa, parabéns! Ai! Ah, morri! Morri... Gente, pior que eu não tava nem espiquetando o meu amiguinho que tava comigo. Ai, sério! Tô muita burrice minha! Eu achei o cara que tava me maltratando o lobby. Quis fazer amizade comigo e eu vou lá e me mato. Misericórdia, gente. Aí não dá certo, né? Por que eu só ganho essa merda? Tá. Vamos continuar. Eu vou voltar, gente, quando eu já tiver caído em cima da Factory, ok? Eu vou voltar aqui comigo. Ok, celular! Gente, eu só queria mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tudo boot, não é mesmo? Tudo boot até que apareceu aqui pra mim. Olha, 150. Olha, gente, olha isso. Olha. 156. 162. 1212. Ai, misericórdia. Então, quando eu tiver caído em cima da Factory Factory, eu volto com vocês. E, ó... Gente, eu tive que despausar aqui agora, porque senão o vídeo... É... Senão o meu gravador de tela ia parar o vídeo sozinho. Então, vamos cair. Gente, sério, se eu não cair junto aqui em cima, eu vou ficar muito decepcionada. Ai, misericórdia. Gente, o cara tá caindo aqui. Oi, amiguinho. Quer fazer amizade? Ai, gente, eu só pego confiança. Gente, eu não sei se eu pego confiança com ele. Gente, eu não sei se eu pego confiança. Gente, eu não sei se eu pego confiança com ele. Vamos parar de enrolação, cara. Vamos pular aqui, ó. Peraí. Uh-oh. Parece que ele já pulou. Falta só eu. Quem vem, cara? Cadê o meu amigo? Vixe, Maria. Ele não morreu, não, né? Não. Gente, sério. Cadê ele? Cadê ele? Cadê você, parceiro? Parceiro? Cadê você? Gente, cadê meu amigo? Ai, que susto. Eu vou ir atrás dele, gente. Pra mim não... Olha, eu tô com a car, que eu gosto muito desse tipo de car. Vixe, ele tá com mochila já. Ele já tá com mochila. Droga. Gente, eu tô fazendo amizade com o cara. Eu vou muito esperar ele. Tá, ele pulou. Então também pula, meu irmão. Também pula. Eu não vou parar de seguir meu amigo. Tá? Não vou parar mesmo. Eu não quero, não, tia. Tenho. Tá. Tá, peguei uma flama daqui. Olha. Gente, aqui, por aqui, né? Minha titia. Linda do meu coração. Gente, eu só vou seguir meu amigo. Olha a misericórdia se ele... Daí, gente. Ah, muito obrigada, cara. Sério. Que ele pegou a munição, né? Na hora que eu peguei, né? Então. Pega. Ah, não. Ele já pegou. Eu tinha umas costas até ele. Por isso que eu gosto da cara. Pai, vem aqui, seu desgraçado. A gente ficou... Não, eu atirei no meu parceiro. Não, amigo. Amigo, sou eu. Desculpa. 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 Fazer amizade aqui. Desculpa, meu amigo. Gente, eu tava achando muito que era um cara. Olha. Ah, mas ele já pegou a minha P40. Não, gente. Por favor, que ele não venha me matar. Por favor, que ele não venha me matar. Desculpa. Sério, cara. Muito obrigada. Sério, gente. Eu nunca vi... A verdadeira amizade. Ai, gente. Sério. A verdadeira amizade é assim que se faz. A verdadeira amizade é assim que se faz. Não, não. Eu quero deitar. Girando que nem o doido. Vem cá, cara. Caraca. O que? Amigo? Amigo? Amigo, seu doido. Vem cá. Peraí. Peraí. Ah, gente. Ah, gente. Será que ele queria muito, tipo assim, a SVD? Eu vou dar a SVD pra ele. Cadê ele? Amigo? Eu vou dar a SVD e vou pegar a minha cara. Amigo! Me espera. Nossa, a parte mais legal é andar com o inimigo dentro. Sério. Pura realidade. Sério. Mano. Sério. Sério, eu adorei muito ele. Sério, eu adorei. Adorei, tipo... Ah, não. Ele quer atirar em mim. Eu papeei aqui o dele, amigo. Ai, amigo. Para. Ai, por que ele tá... Gente. Sério, por que ele tá me batendo? Gente. Será que ele tá achando que eu sou o cara? Eu tô fazendo a amizade, amigo. Ah, obrigada. Eu vou dar kit aqui também. Ai, eu nunca vi. Sério, eu tô com um, dois kills. E ele tá com uma, se eu não me engano. Sim, acho que é uma. Ai, meu filho, sai de danger. Sai de danger. Danger, danger, danger. Olha, danger. Por favor, amigo. Sai da danger. Não, ele tá saindo da... Ah, que menino legal. Ai, tem cara ali. Tem cara ali ali, amigo. Mata, mata ele. Mata ele. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Eu sou doido. Daniel. Ah, não. Ai, que bom, amigo. Eu tava achando que você tinha morrido. Tá. Olha, o cara tinha uma AWM. Então, eu vou tirar... A AWM. Sério, a verdade é a verdadeira. A verdadeira. Gente, eu vou dar uma AWM aqui pra ele. Eu vou dar a minha AWM aqui pra ele. Ah, droga. Eu não consigo dar a AWM aqui pra ele. Cadê meu amigo? Pronto. Ai, gente. Sério, isso é muito amigo de verdade. Sério, muito amigo de verdade. Ah, vamos ficar. Tipo, assim. Tá, ele vai pegar esse Android. Eu vou ficar olhando aqui ele pegando. Sério, gente. Muito legal. Ter um amigo e inimigo. Tipo, ele chegou me socando. E tipo, depois... Tô com vida cheia. Pera aí, que eu vou dar... Vou mandar a AWM aqui pra ele. Pega a AWM! Pega a AWM! Pega, amigo, a AWM. Pega! Pega aqui, ó. Ai! Ele quer que eu morra! Gente, ele pôs uma mina pra eu morrer. Ele pôs uma mina pra eu morrer. Não tem um kit, pelo menos. Gente, eu sei que ele não fez isso por mal. Tirar uma granada. Uma bala de... Aqui, aqui, aqui. Sério, tirou muito dano meu. Cadê meu amigo? Amigo? Sou doido. Ai, treta. Não treta. Nossa. Boa. Tem outro, tem outro. Gente, tem outro ali. Que eu sei que tem que ouvir. Eu vou de AWM. Tô de AWM. Tô de AWM e não tenho medo de usá-la. Ai, misericórdia. Gente, tem gente me tirando. O que é isso? Gente, eu deixei meu amigo sozinho. Agora quem é ele? Nossa, muito bem, muito bem. Três vivos. Uau. 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 Queria muito estar falando com ele. Sério. Tá, beleza. Então... Tipo assim, eu sei que não é. Vou entrar aqui, amigo. Eba, fiz um amigo. Sério, gente. Eu fiz. Tipo, uns mil amigos por aí. Queria morrer. Queria ficar com o meu amigo. Não, não. Você não vai fazer isso, né? Olha, tem uma grossa. Eu vou trocar a grossa pela cara. Por que ele fez isso? Ah, eu acho que é porque, gente. Ele achou que eu não ia pegar o meu coisinho que ele tava me dando. Pega o meu. Pega o meu. Ai, amigo. Por quê? Gente, ele quer me matar agora. Só pra ele fazer boiar. Ah. Gente, ele teve que me matar por quê? Por quê? Pra mim, pedir pra ele minha amizade, ele tinha... Ou eu matava ele, ou ele me matava. Ele queria me matar e eu deixei, né, gente? Fazer o quê? Vou ver se a menina que eu fiz a amizade ontem, vê se ela tá online pra mim poder mostrar pra vocês qual era a menina. Ai, gente, eu queria tudo que ela tivesse online. Tá, ela não tá. Tá, mas vocês querem outra partida? Ah, então no próximo vídeo vocês vão ter, ok? Então, se inscrever aqui embaixo no canal. Ative o sininho das mais obrigações. Deixe o seu like. Comenta aqui embaixo o hashtag Raíssa, que eu vou curtir todos. Então, tchau, tchau. Tchau.